E a voz é apenas um dos meios que existem hoje pra gente se comunicar, né? Ela permite a gente falar, cantar, se expressar, faz parte da nossa identidade. Mas por ser algo tão natural, muitas vezes a gente se esquece que a voz precisa de cuidados. Por isso, nossos repórteres fazem um alerta agora. Ir ao karaokê é um baita programa. Além de reunir os amigos, o rolê é ótimo pra dar boas risadas e mostrar seus dotes musicais. Pra quem adora exibir sua performance, ou só quer cantar sua música preferida, espaços como este viraram febre. Mas cantar, meu amigo, é um ato complexo. É combinar uma nota com a voz. Fontanelle combina tudo isso com estilo e técnica. Eu antes eu dou uma treinadinha, mas se não deu certo, vambora. Legal. Tem gente que capricha mesmo é na preparação antes da cantoria. Olha aí, seu Luiz, fazendo caras e bocas antes de cantar. Nervosismo? Não, senhores. Técnicas. Eu tava um pouquinho nervoso, né? Mas cantou bem. Obrigado. Atire a primeira pedra quem nunca esteve prestes a ser o centro das atenções, onde soltar a voz é inevitável. É num karaokê que as pessoas que gostam de cantar se encontram. E é exatamente aqui que a gente descobre quem leva jeito e quem não leva tanto jeito assim pra cantar. Nós não somos profissionais, então não tem problema nenhum. Já tem a música ali, né? Já tem a letra. Você só precisa ter o ritmo, então não é difícil. Não importa se está fora do ritmo, se a voz não sai como deveria, os melhores cantores são aqueles que se dedicam a praticar. Todos gostam de cantar, seja no banheiro, seja no karaokê, seja profissionalmente, né? E aqui nós, com essa aparelhagem profissional, damos a chance pra que todos cantem e façam uma boa apresentação. Não importa se canta bem ou se canta mal, no karaokê todos aplaudem, todos. Então é maravilhoso. E ele tem razão. Até porque tem uma ótima notícia pra quem solta a voz no chuveiro ou em algum karaokê. Você não canta tão mal assim. Na verdade, qualquer pessoa pode ser um exímio cantor. O que precisa é prática e alguns cuidados. Nós precisamos fazer com que todo esse trato fonatório, esse aparelho fonador que nós temos, esteja hidratado. Pra que não haja o atrito de prega vocal e a gente não tem que forçar muito mais pra falar. Quem canta os males espanta, já diziam nossos avós. Mas quem faz da música um instrumento de trabalho precisa de um preparo especial para não se lesionar. Basta você fazer os exercícios corretos, uma fonodologia legal que qualquer pessoa hoje consegue cantar. Cantar sempre foi a paixão do Well, o nome artístico. Entre as músicas que ele curte está canções que exigem muito da voz. Na lista estão Guns N' Roses e a cantora James Joplin. Não é todo mundo que consegue cantar. Não é mesmo. Como vocês já acompanharam, ele já fez aquecimento vocal e ele manja da técnica. Mas tem gente que gosta de cantar e acha que só soltando o gogó vai fazer bonito. Vamos mostrar na prática como é que funciona. A gente vai cantar. Ele vai cantar, eu vou tentar. Sweet Child Mind, Guns N' Roses. Vamos lá? 3, 2, 1... Mas a combinação de muito esforço e pouca técnica rendeu problemas para o nosso cantor. Para se ter uma ideia, ele chegou a ficar 6 meses sem poder cantar. Eu comecei a não conseguir mais atingir o drive, aquele agudo potente do Axl Rose. E eu fiquei muito triste. Então, eu passei a fazer exercícios novamente. A voz é produzida na laringe, órgão que fica no pescoço, e abriga duas pregas vocais. Elas vibram em média 100 vezes por segundo nos homens e 200 vezes por segundo nas mulheres. É assim que a nossa fala é gerada. Com o passar dos anos, os músculos da laringe se modificam, as cartilagens se endurecem, há menos lubrificação na região. É quando a voz começa a envelhecer. Todas as estruturas envelhecem ao longo do tempo. Nós temos que chegar lá no final com uma idade mais avançada, a partir dos 60 anos, com uma qualidade de voz legal que a gente nos faça compreender. Rouquidão, dor na hora de falar, aspereza e garganta coçando. Alimentar mal, tomar gelado na hora errada. É coisa só de quem canta ou trabalha falando o dia inteiro. Mas não é. Eu recomendo sempre você ter um profissional ao seu lado, para que ele te avalie e te ensine condições e técnicas mais avançadas.